Veja geral, o pirata que lançou no verão e o carnavão Desce quebra de latino, empina o bumbum no grau, empina Vai tudo aqui é o parecinho, vamos lá Desce quebra de latino, empina o bumbum, empina o bumbum no grau, bate na palma da mão Empina o bumbum, empina, 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 empina o bumbum no grau Empina, 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 empina o bumbum no grau Olha pra ficar gostosa, nova dança do momento que vai pegar geral O pirata que lançou no verão e o carnavão Desce quebra de latino, empina o bumbum no grau, empina Empina o bumbum no grau, empina, 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 empina o bumbum no grau O DJ, vem com o meu tempo, o que tá acontecendo? Amei, eu não sei.